Oi, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, espero que tenha passado a semana muito bem. Por aqui a semana saiu de acordo com o que eu imaginava, né? Eu sabia que essa semana não ia selar essas coisas, mas eu tô feliz com o que eu consegui produzir até agora, né? Gente, vou começar aqui mais um vídeo com vocês. Por quê? Porque vocês estão vendo que as produções aqui estão sendo repetidas. E eu poderia muito bem não gravar pra vocês, né? Já que são peças repetidas, o que vocês viram semana passada vai ser o que vocês viram, foi o que vocês viram essa semana, o que vocês viram essa semana provavelmente vai ser o que vocês viram, o que vocês vão ver semana que vem. Então, assim, é produção repetida, mas o meu canal é sobre o meu trabalho, o meu trabalho é sobre o crochê. Se tá saindo peças repetidas, é porque estamos vendendo, graças a Deus, não é? O último vídeo que saiu aí pra vocês foi de uma produção no tema melancia. E adivinha o que eu tô fazendo por aqui? Mais um jogo melancia, gente. E pra vocês não falar que é o mesmo jogo, eu vou mostrar do zero pra vocês, olha. Já comecei a fazer aqui. E eu vim aqui mostrar isso pra vocês. Então, o vídeo de hoje vai ser mais uma produção repetida aí. E eu espero muito que vocês não enjoem de ver, né? Não deixem de assistir o meu canal. Todos os vídeos aqui é feito com muito amor e carinho pra vocês. Quero trazer novidade pra vocês? Quero, gente. Mas eu sou muito daquela. Se tá vendendo, pra que mexer, né? Se tá indo bem, o que que tem? Vamos continuar produzindo o que tá saindo. Eu acredito que todo mundo aí no seu ateliê tem aquela peça que você não pode deixar de fazer. E os comentários de hoje vai ser relacionado aí a isso, né? Qual é a peça mais vendida do seu ateliê? Qual o modelo mais vendido que jamais você poderia deixar de ter aí no seu ateliê? Aqui vocês sabem que o modelo mais vendido com certeza é o modelo morena. Mas temos aqui o kit lavabo, o jogo de banheiro lavabo e também o jogo de passadeira lavabo. É, gente, tô toda enrolada hoje. Acho que eu perdi o costume de gravar aqui com vocês. Olha aí, tá vendo? É por isso que é melhor gravar somente aparecendo as mãos, né? Porque eu tô toda enrolada. Mas vamos lá, vamos ver se esse vídeo sai. Eu não vou cortar, não vou ficar duas horas editando um vídeo, tá? Do jeito que eu estiver gravando aqui vai sair pra vocês. O que eu ia falar não era kit lavabo, eu ia falar o jogo de passadeira melancia. Então, o jogo morena e o jogo melancia, a gente tá indo assim lado a lado. Os dois tá tendo muita saída. E domingo passado, a cliente que comprou o kit lavabo que eu falei pra vocês que eu tinha vendido um kit lavabo e melancia, ela queria comprar o jogo completo, né? Ela queria ali três peças e eu só tinha apenas duas peças. E mesmo assim ela comprou, graças a Deus. Mas eu falei pra ela que, né, no próximo domingo, né, eu ia ter ali o kit com três peças. E eu, quando eu dou uma palavra, mesmo sabendo que aquela cliente pode não voltar, eu gosto de cumprir com a minha palavra. Porque se por acaso ela voltar lá, minha palavra, cadê minha palavra, né? Então, se eu falei pra ela que eu ia fazer o jogo de banheiro e ela voltar lá, às vezes nem mora aqui, às vezes é de outra cidade, mas ela acreditou na minha palavra e ela chega lá e esse jogo não tá lá, vai ficar feio pra mim. Isso vai significar que o quê? Que eu não tô levando meu trabalho a sério e não é essa imagem que eu quero passar aqui pras minhas clientes, tá? Então, no vídeo anterior, conforme eu vou mudando aqui, a iluminação vai oscilando bastante aí pra vocês. Por quê? Porque aqui tá nublado, tá chovendo e tô pedindo a Deus pra que dê uma acalmada aí nesse tempo pra gente poder ir pra feira domingo, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que no vídeo anterior, né, saiu aí pra vocês que eu tinha completado esse jogo aqui, ó. Aqui é a capa da tampa do vaso e eu tinha feito... Deixa eu pegar que tá tudo aqui em cima da minha mesa. Eu tinha feito o tapete, né? Saiu o vídeo aí pra vocês que esse tapete aqui foi feito com as sobras e, inclusive, saiu o tapete mais outras produções que eu fiz aí usando as sobras, não foi? Se você não viu esse vídeo, volta aí a um vídeo atrás que você vai ver. Então, mostrando aqui pra vocês, ó, que eu tô realmente fazendo uma nova produção. Aqui tem duas peças prontas no tema melancia e eu estou aqui, ó, eu já comecei aqui a fazer de novo o quê? Mais um jogo melancia. Só que dessa vez, três peças, ó. Isso aqui vai ser o tapete pé do vaso, a capa da tampa do vaso e o tapete maior. Tô fazendo... Essas bases aqui foi feita no número oito. Nunca fiz esse tapete melancia usando o fio oito. Gente, mas eu tava aqui com esse cone, ó, da bandeirante, ele é fio oito. E esse cone aqui, deixa eu ver aqui pra mim falar pra vocês. Hum, ele é quase 165 metros, tá? Um cone desse pequeno, deu pra mim fazer três bases. E aqui, se fosse pra mim fazer uma terceira base, por exemplo, se eu quisesse fazer um tapete avulso, essa linha aqui ia dar pra mim fazer tranquilo. Então, as bases aqui foi feita no fio oito. Eu já peguei aqui os barbantes, que eu vou dar sequência aqui, ó. Peguei essa sobra de rosa. Esse é o rosa médio da crochete, que eu peguei essa sobra de rosa. Só que esse rosa não vai dar, eu vou ter que abrir outro. Mas, peraí que eu já chego lá. Peguei aqui também esse cru, ó. Esse cru aqui é aquele cru amarelado, tá? Ele tá no saquinho, porque esse cru aqui era de um quilo. Ele já foi usado em outras produções. Então, eu vou tá continuando usando ele aqui. E vai ser só uma carreira de cru que eu vou passar em cada tapete desse aqui. Então, esse aqui vai dar. Também é fio seis. Peguei aqui também... Esse aqui. Esse aqui é o verde bandeira. Ele também não vai dar de jeito nenhum. Aqui tem bem pouquinho. Mas eu já vou abrir outro pra mim tá usando nesse tapete. Esse aqui é o verde bandeira da crochete, que é fio seis também. E esse verde aqui, ele é maravilhoso. E o que não poderia faltar? O verde limão, né, gente? Pra fazer aquela carreirinha que dá toda a diferença no meu tapete. Esse aqui é o verde limão da FFA Barbante. E ele também é fio seis. Gente, perfeito esse verde limão. Eu acredito que ele vai dar. Porque... Não, gente. Não vai dar. Porque tem uma carreira de ponto alto. Então, esse aqui também não vai dar. E eu vou ter que abrir mais um. Mas aí, eu venho mostrando pra vocês o tanto que eu usei. Então, pra tá fazendo esse jogo aqui, eu vou tá usando esses materiais aqui, tá bom? E aí, o que que acontece, né? Que as meninas estavam muito preocupadas. Eu recebi um comentário aí. No penúltimo vídeo que eu soltei, eu recebi um comentário. Teve uma lindona que perguntou. Não vou me lembrar o nome dela agora. Não sei se é Jane. Não me vou falar, gente. Porque eu não olhei esse detalhe que eu não ia nem comentar. Que as coisas aqui vêm e eu falo. Eu sei que ela deixou um comentário. E ela tava preocupada se eu ia conseguir completar essa peça aqui, né? Esse aqui é um tapete morena, pé do vaso. E eu vendi as duas peças dele e ele ficou aqui pra mim completar. E ela ficou aí nos comentários falando. Será que tu vai conseguir completar esse jogo, mulher? Porque, tipo assim, eu tô fazendo de tudo e esse jogo que era o principal eu ainda não fiz. Mas, pra não trazer só a produção do jogo melancia aqui, eu vou ver se eu consigo fazer as duas peças que tá faltando aqui desse tapete aqui. Eu quero fazer o tapete da pia e também quero fazer a capa da tampa do vaso. Então, assim, gente, quero fazer ele e pra fazer essas peças aí eu vou tá usando que eu deixei esse pé do vaso aqui tanto tempo sem completar o jogo porque eu tava atrás dessa por aqui, ó. Esse aqui é o Flor da Barroco, tá? 9427. Gente, deu trabalho pra achar e eu vim achar somente essa semana. Eu fui no centro comprar o presente das crianças, né? E lá eu achei essa linha aqui. Eu tava com a notinha por aqui, mas eu já não sei pra onde foi parar essa notinha, não. Eu sei, gente, que eu comprei aqui no armário em Fernando da minha cidade, tá? E eu paguei 14,50 aqui. Ele é... Deixa eu ver aqui. 226 metros, tá? E eu pago 14,50 aqui em qualquer Barroco que eu comprar aqui de 226 metros. Eu pago 14,50, tá? Então, eu precisava dessa linha pra tá fazendo aqui os squares, ó. Então, eu vou fazer os squares nessa linha aqui. Você está vendo que tá fechadinho. Eu vou começar do zero. Vou tá fazendo a emenda dos squares nesse verde folha aqui, cor 9392. Esse aqui é o folha. E aí, vou tá entrando com esse cru aqui, ó. É uma sobra. Esse barbante era de 1 kg. Aqui só tem uma sobra. É o cru da crochética. Esse aqui é o cru alvejado que eu gosto, tá? Então, ele é fio 6 também. E aí, eu vou... Deixa eu ver aqui a ordem de cores aqui, gente, porque eu não me lembro de jeito nenhum. Ah, aí, vou entrar com esse aqui, ó. Esse aqui é o rosa BB da Euro Roma. 1,8 kg. Ele tá aqui somente nessas produções do rosa aqui. Gente, eu quero tá fazendo um jogo de passadeira depois nessas cores aqui do rosa. Então, ele já tá aberto. Eu já fiz dois jogos de banheiro usando esse rosa aqui. Então, ele já foi usado e bem usado. Ele também é fio 6. E aí, eu vou tá abrindo... Pra fazer aqui essas duas peças, eu vou tá abrindo esse rosa aqui, ó. Esse rosa aqui é o rosa médio da crochética, tá? Ele é ordem 6. Então, como eu vou abrir esse rosa aqui pra tá fazendo aqui... Essas duas peças, vocês viram que o rosa que eu tenho aqui pra completar o jogo melancia, ele não vai dar. Então, eu já vou abrir um rosa e já vou usar esse rosa aqui nas duas produções. E é isso, meus amores. Vai ser aqui... É... Duas produções em um vídeo só, tá? Eu espero muito que deu pra vocês entenderem aí tudo que eu quero fazer. E se você não entendeu até aqui, essa altura do vídeo, não se preocupe, que lá no finalzinho você vai entender quando você ver as peças prontas, tá? Pra tá usando esse material, gente, eu vou tá usando aqui a minha agulha Fiel Guerreiro 3,5mm, tá bom? E vou tá usando uma tesoura. Pra mim tá fazendo essas bases aqui no fio 8, eu também usei essa agulha 3,5, tá? Eu não troco de agulha porque o meu ponto não fica legal com a agulha de numeração maior. Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo pra vocês. E agora, só pra não perder o costume, né? Eu vou tá fazendo a divulgada aqui, a divulgação aqui de uma membra, tá? Então, olhe com carinho pra tela do seu celular agora e veja essa imagem que tá aparecendo aí pra vocês do canal da nossa amiga, tá? A nossa amiga Mari, tá? É... Gente, vai lá no canal dela. Se inscreva no canal dela. Ative as notificações lá também. Tudo que eu falar pra tu fazer no canal dela, tu faz no meu também, tá bom? Se você for novo aqui, já faz no meu também, amiga. Pra me acompanhar aí em todos os vídeos, tá? E se você já é inscrito aqui, mas ainda não é inscrito lá, vai lá se inscrever no canal dela. Assista os vídeos dela, tá? Também é uma crocheteira de mão cheia e o nome do canal dela é Mari Crochê Oficial, tá? Vai lá, chega lá e faz barulho. Diga, eu vim pelo canal da Morena. Eu vim te conhecer. Vim lá do canal da Morena. Ela vai ficar muito feliz e ela vai ver que a assinatura dela aqui no nosso canal tá valendo a pena. E se você também quiser ver o seu canal aqui aparecendo na telinha, basta assinar aí o Seja Membro é apenas R$2,99 por mês e você cancela quando quiser, tá? Tem muitas meninas falando Ah, eu já assinei, já tem dois meses e você ainda não me divulgou. Gente, o que acontece? Essas assinaturas do Seja Membro a gente vai seguindo ali a ordem de chegada, tá? É igual na escola pra você pegar a merenda. A gente vai seguindo ali a ordem de chegada. Então, quem já é minha membro há mais tempo e eu ainda não divulguei eu tô divulgando. No momento, a gente tá quase com 80 membros, tá? Então, assim, eu não sei qual a numeração que eu tô. Mas eu sei que eu já divulguei muita gente não tô repetindo ninguém aqui, tá? Tô indo exatamente por a ordem de chegada. Então, tenha paciência. Se por acaso você perder a paciência e quiser cancelar sua assinatura fique à vontade também você não é obrigado a ficar aqui, tá? Mas a vocês que quiser ser divulgado tenha um pouco de paciência que eu vou chegar lá. Já teve meninas pra falar Morena, faz a divulgação de duas em duas. Gente, não. Porque fica muito chato, né? Às vezes, assim, a gente até incomoda vocês, né? Os inscritos aqui chega até a incomodar, né? Porque todo vídeo a gente pede pra vocês ir em uma membra divulgada. Então, uma membra por vez é o suficiente porque você acaba de assistir o meu vídeo e já vai lá conhecer a amiga. E se for de duas em duas você tem que ir conhecer uma depois você precisa voltar no meu canal clicar no link da outra pra poder ir conhecer a outra. E se por acaso você já é inscrito nessa amiga se você já conhece ela não tem problema, gente. Se você já conhece ela mas já faz tempo que você não viu um vídeo dela vai lá no vídeo dela vai no último vídeo dela e comenta mesmo assim porque isso ajuda bastante, tá? Gente, já falei demais por aqui, né? Bora lá trabalhar porque a gente tem muita coisa pra fazer e eu vou ver se eu solto esse vídeo aqui no domingo pra vocês, tá? Vou ver, gente se esse vídeo não sai no domingo é porque deu ruim mas eu vou ver se eu solto ele no domingo aí se eu for pra feira enquanto eu estiver na feira vocês vão estar acompanhando esse vídeo e se por acaso eu estiver em casa vocês vão estar acompanhando esse vídeo do mesmo jeito. Como eu falei pra vocês aqui tá um tempinho chuvoso, né? Vamos ver como é que vai amanhecer aí o nosso dia de domingo não tá marcando chuva pra domingo, mas as vontades de Deus é as vontades de Deus e a gente não deve questionar não é verdade? Então bora lá trabalhar gente, já já eu volto aqui com essa produção toda pronta aí pra vocês. Voltei aqui pra mostrar o resultado de como ficou a minha produção aqui pra vocês eu vou mostrar jogo por jogo, tá? Pra eu passar todos os detalhes aqui pra vocês então eu vou começar pro jogo melancia e depois eu mostro pra vocês o kit lavabo, né? Porque a outra peça já tá pronta e eu fiz somente duas peças então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Pra fazer o jogo melancia eu mostrei pra vocês os materiais que eu ia usar gente, olha só eu achei que não ia dar mas deu e ainda sobrou queria muito ter feito um porta-copo aqui dessas sobras pra eliminar logo mas eu não consegui fazer essa produção que eu vou mostrar pra vocês é de sexta-feira então sexta-feira foi bem trabalhado trabalhei o dia todo do vermelho também sobrou, né? que eu mostrei pra vocês era um cone de seiscentos e quatrocentos e sessenta e cinco metros esse aqui vem com menos metrais por ser fio oito, né? então ainda sobrou dá pra fazer outro tapete melancia e esse aqui eu usei somente uma carreirinha pra fazer em cada tapete então ele ainda me sobrou também vou tá abrindo aqui agora as peças pra tá mostrando pra vocês as medidas eu gosto de começar mostrando a vocês a capa da tampa do vaso, né? que a minha capa aqui ela é um pouquinho menor das iguais que vocês estão acostumados a ver por aí a minha aqui eu já começo mostrando pra vocês a telinha eu comecei essa telinha com nove correntinhas eu fui fazendo a diminuição até chegar em quatro, tá? e aqui eu faço um cordão de correntinha gente, essa capinha do vaso aqui eu tentei diminuir as carreiras nela pra ela ficar na medida que o pessoal lá na feira tá querendo então aqui eu fiz somente com oito carreiras aqui de bloquinho pra ela ficar aqui na medida de cinquenta e quatro centímetros de comprimento por quarenta e quatro de largura o peso dessa capinha aqui tá duzentos e sessenta e três gramas e aqui se você quiser fazer igual a minha, ó eu fiz aqui as carreiras de ponto alto fechado, né? e aqui eu fiz uma, duas, três, quatro cinco carreiras aqui no vermelho duas no rosa médio e apenas uma aqui no cru, tá bom? eu prefiro estar colocando o cru porque vocês sabem que esse barbante aqui ele tá manchando porém ele não mancha o rosa nem mancha aqui o verde limão, tá bom? e o cru como é só uma carreirinha vai ficar imperceptível aí, tá? então ficou assim, gente a minha capinha eu tentei diminuir ela já coloquei ali na na tampa do vaso e deu certinho, tá? e agora a outra peça que eu fiz aqui vai ser sem corte esse vídeo, gente vou tentar não cortar muito por quê? porque eu tô atrasada pra ir pra feira tô gravando esse vídeo pra vocês em tempo real hoje é domingo por aqui e eu vou finalizar esse vídeo pra levar ele pra feira, né? porque a intenção era finalizar ele pra levar pra feira vou mostrar pra vocês aqui o pé do vaso, né? deixa eu colocar assim pra ficar melhor pra vocês verem esse pé do vaso aqui eu dei uma aumentada nele aqui na parte de encaixar no vaso, tá? esse tapete aqui, gente é o tapete prático chique da professora Patikelli vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da videoaula, tá? porque a base é do tapete prático chique já o bico é um outro bico de uma outra videoaula mas também da professora Patikelli tá bom? então eu aumentei aqui lá ela faz apenas com três bloquinhos aqui eu dei uma aumentada aqui pra ele ficar um pouquinho maior só que mesmo assim eu achei ele pequenininho, gente veja, ó, ele tá 50 de comprimento por 50 de largura esse aqui eu fiz com 10 carreiras de base então eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco seis carreiras aqui no vermelho, tá? vocês viram que na capa da tampa do vaso foi menos carreira então foi seis carreiras aqui no vermelho duas no rosa médio e uma carreira de cru aqui a carreira de ponto alto fechado já foi aqui no verde limão usei o verde bandeira pra tá fazendo aqui o bico e usei o verde limão novamente pra tá fazendo aqui o acabamento pra ficar esse charme aí na peça, tá? o meu pé do vaso ele ficou pesando duzentos e quinze gramas tá bom? eu achei que ele ficou muito pequenininho, gente não sei se é porque eu não tô acostumada a fazer o pé do vaso desse modelo mas os pés do vaso do jogo morena fica bem maior e eu deixei assim mesmo deixa eu mostrar aqui pra vocês agora o tapete maior, né? o tapete maior como eu já tô acostumada a fazer ele ele fica sempre da mesma medida e vocês viram, gente que mesmo usando o fio oito aqui na base, né? ficou perfeito o caimento tá muito bom desse joguinho e olha só esse tapete maior aqui eu sempre faço com dez carreiras aqui na base, né? são dez carreiras de bloquinho difícil é que a mesma jogada do pé do vaso, tá? foi seis carreiras aqui no vermelho duas no rosa médio e uma no cru e o bico normal como tá nas outras peças esse tapete aqui, gente ele tá setenta de comprimento por cinquenta de largura e o peso dele ficou aqui trezentos e quarenta e oito gramas tá bom? eu vou colocar a capa aqui na tampa do vaso pra vocês verem como ficou e olha só, meus amores mesmo sendo uma medida menor o barradinho aqui fica caidinho por a tampa, tá? eu não vejo muita diferença dessa medida pra outra medida que eu faço mas as clientes sempre percebem e a cliente que eu falei pra vocês que queria esse jogo domingo ela achou a outra capa bem grande, tá? então essa aqui eu dei uma diminuída olha só aqui na parte da telinha como fica fica bem assentadinha aqui na tampa do vaso né? e fica assim, gente ó perfeito tanto do lado de dentro tanto do lado de fora aqui atrás também fica o barradinho caidinho e fica assim deixa eu finalizar aqui essa parte aqui junto com vocês, né? pra mim tá fazendo aqui essas três peças, gente eu gastei aqui oitocentos e vinte e cinco gramas tá? lembrando que a base aqui foi feita no fio oito então oitocentos e vinte e cinco gramas pra tá fazendo aqui as três peças e esse jogo aqui eu vendo lá na feira no valor de cento e vinte reais vamos lá pras outras duas peças, né? que eu fiquei de mostrar pra vocês também e esse aqui também não podia ser diferente, né gente? me sobrou aqui bastante material esse big cone não precisava nem mostrar pra vocês, né? porque eu não usei quase nada desse big cone esse aqui que era sobra continuou vai continuar aqui sendo sobra o rosa médio que eu abri esse sim eu usei um pouquinho bom porque eu completei o jogo melancia e ainda fiz essas duas peças então eu usei bastante do rosa esse aqui nem murchou como vocês viram foi o único que eu abri também e o o verde folha também sobrou bastante, né? deixa eu começar aqui mostrando pra vocês a nossa a nossa fiel aqui, né? que ela sempre é a estrela dos meus vídeos eu sempre começo mostrando por ela então aqui, gente foi do mesmo jeito do tapete de melancia eu começo aqui também com nove correntinhas vou fazendo a diminuição até chegar em quatro e coloquei aqui o cordão de correntinha coloquei pérolas, né? esqueci de falar pra vocês ali no outro jogo mas nesse aqui eu coloquei pérola e no outro também eu coloquei pérola, tá? na parte da frente eu coloquei aqui três carreiras no cru três carreiras no rosa bebê e duas carreiras aqui no rosa médio então foi uma, duas, três, quatro cinco, seis, sete, oito carreiras também de base e eu tava fazendo com nove mas eu dei essa diminuição aqui também só que ao contrário do outro da outra capinha melancia essa daqui não ficou tão pequenininha assim não gente, ó ela tá 56 de comprimento por 45 de largura e é pra ficar na medida de 54 então, não sei se é porque o meu ponto já tá acostumado a fazer o modelo morena então eu solto bem a mão porque eu não preciso tá assistindo um videoaula pra tá fazendo esse modelo então, atenção de ponto dá uma mudada assim o braço fica mais relaxado e naturalmente a peça cresce olha, eu gastei aqui 265 gramas pra tá fazendo aqui essa capa da tampa do vaso, tá? ela também fica caidinha depois eu vou colocar aqui na tampa do vaso pra vocês verem mostrando agora pra vocês o tapete maior, né? que eu falei pra vocês que eu ia tá fazendo apenas duas peças porque a outra já está pronta então, o tapete maior fica assim, ó esse aqui ficou bem grande também meus tapetes morena tá ficando bem grande por aqui e eu acredito sim que seja minha atenção de ponto olha só o meu aqui ele tá 72 de comprimento por 52 de largura pensa num tapete grande, gente e ele já está descansado, viu? como eu falei pra vocês isso aqui é produção de sexta-feira e eu tô gravando aqui em pleno domingo pra levar pra feira eu fiz ele com 10 carreiras de base foi 3 carreiras no cru 3 carreiras aqui no rosa bebê e 4 carreiras aqui no rosa médio e ele ficou desse tamanho olha só o peso pra fazer esse tapete aqui eu gastei 346 gramas pra tá fazendo esse tapete todos aqui do jogo rosa é fio 6 o único que foi fio 8 foi o que eu usei ali no jogo melancia tá bom? deixa eu finalizar aqui as duas peças eu vou colocar a capa na tampa do vaso pra finalizar aqui com vocês e aquele joguinho que foi finalizado sem pressão né minha amiga ela vai saber que eu tô falando dela tá aqui prontinho graças a Deus a gente conseguiu finalizar coloquei aqui o pé do vaso né que era o que tava chamando a atenção lá na feira tadinho tava sozinho lá na feira eu já coloquei aqui pra finalizar esse vídeo com vocês e a nossa capinha ó pra vocês verem ela fica assim mais caidinha do que aquela medida né que eu passei pra vocês dali do tapete melancia ela fica mais caidinha gente mas fica tão bonitinho assim caidinho a parte de dentro também ó fica bem justinha pra vocês verem e assim ficou gente olha só eu vou tá aqui deixando essa imagem com três peças aqui pra vocês mas vocês sabem que eu só fiz duas né então pra fazer as duas peças aqui gente eu gastei 611 gramas de barbante tá bom mas é sim um jogo muito bonito modelo morena por aqui vai ficar aí na descrição do vídeo o passo a passo desse modelo e do outro também assim também como eu deixo gente o link do meu instagram pra vocês me acompanhar por lá também tá daqui a pouco vai ter vídeo lá nos stories que eu vou postar do da feira né como que tá o movimento da feira eu sempre posto por lá então se você estiver assistindo esse vídeo no domingo ainda dá tempo vocês ir lá me acompanhar pelo instagram também tá bom e se não der tempo vai lá me acompanhar que todos os domingos eu posto em tempo real o que tá acontecendo lá na feira bom gente e é isso eu vou ficando por aqui desejo aí a vocês um ótimo domingo tá bom pra quem fez feira hoje que Deus abençoe a feira de vocês que tenha sido uma feira maravilhosa tá bom estamos indo atrás do nosso sim vou eu e o maridão pra feira e eu gravo tudo lá pra vocês e mostro pra vocês aí na segunda-feira tá bom um beijo pra todos vocês e até lá tá bom Obrigado.